Um ano depois do incêndio da Boate Kiss, município de Santa Maria ainda vive a dor da tragédia. Polícia civil recebe laudo que aponta causas do incêndio que destruiu parte do mercado público da capital. Greve dos rodoviários prejudica transporte de ônibus em Porto Alegre. Sinal de internet mais rápido nas praias do litoral gaúcho. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. O incêndio da Boate Kiss completou hoje um ano com muitas dúvidas no ar. Em Santa Maria, sobreviventes, amigos e parentes das vítimas ainda estão mobilizados em busca de justiça. Nós vamos falar com a repórter Josélia Bortoli que está na região central do estado e acompanha as homenagens aos 242 mortos na tragédia. Boa noite, Josélia. Boa noite, Vinícius. Boa noite a você que nos acompanha. Neste momento, batidas de tambor e o nome de cada vítima está sendo lembrado. E por aqui, a discussão é grande do andamento do caso da Kiss na justiça. Advogados da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria ainda questionam como a Kiss estava funcionando sem todos os documentos necessários. Uma boate abrir e começar a funcionar no município de Santa Maria, ela depende de cinco ou seis licenças e alvarás prévios. Eles já estavam funcionando há mais de seis meses, quando foram pela primeira vez na prefeitura para buscar os documentos, para saber o que precisava para abrir. O delegado regional de Santa Maria, Marcelo Arigoni, foi saudado pelos familiares no Congresso. Não nos cabe criticar as outras instituições que têm a sua discricionalidade dentro do âmbito jurídico, dentro da análise jurídica que eles devem fazer para movimentar a assentação penal. Quanto a questões de insatisfação, cabe ao Poder Judiciário e ao Ministério Público prestar os esclarecimentos aí que eles entenderem caber. Já o subprocurador de justiça para assuntos institucionais do Ministério Público, Marcelo Dornelis, disse que existe discordância jurídica, mas admite rever denúncia caso surjam fatos novos. O Ministério Público está muito claro, pessoal, tem duas razões para essa tragédia. É o fogo e a espuma. E isso nós dedicamos desde o início e estamos responsabilizando todos, vamos até o fim. Queremos condenações, prisões daqueles que são responsáveis. Agora, como se criou uma expectativa tremenda e começaram a indiciar pessoas que, na nossa avaliação, analisando pontualmente, folha a folha daquele processo, não tem fatos concretos que passem a responsabilizá-la, nós optamos por fazer isso. Agora, sempre dizendo, e já encerro, que se houver elementos em relação diferente do que nós estamos dizendo, nós vamos atentar, nós vamos olhar com a maior tranquilidade, com a maior transparência e com toda a publicidade. E nós conversamos agora com o advogado da associação, Luiz Fernando Ismanioto. O que significa esses dois novos inquéritos da Polícia Civil? Significa um aprofundamento nas investigações que foram feitas, agora estão sendo feitas, eis que aqueles inquéritos anteriores olharam para o evento fogo e, a partir daí, o que aconteceu e as consequências da morte. Agora, esses dois novos inquéritos, pelo que a gente sabe, nomeado pela associação, para acompanhar, a gente sabe que os inquéritos estão vendo o evento fogo para trás. Se houve algum favorecimento, algum comprometimento, alguma situação que levou alguém do poder público, em qualquer esfera, a contribuir para que esse evento danoso acontecesse, via licenças, alvarás e alguma outra coisa a mais. O que a gente sabe de certeza é que essa boate, durante os quatro anos quase que ela funcionou, de julho de 2009 até o dia fatídico de janeiro de 2013, dia 27, que hoje nós comemoramos, ela nunca teve todos os documentos que a legislação municipal exigia. É isso que a gente quer saber. Como, sem ter documento algum, qualquer barzinho, qualquer costureira, qualquer escritório, por menor que seja, tem que ter todos os documentos? Por que uma boate daquele porte, onde os jovens iam se divertir todas as semanas, não tinha os documentos necessários, que a lei requeria previamente? E o município tinha conhecimento disso aí. O Ministério Público disse que se tiver elementos novos, vai rever a denúncia. Isso já é positivo para vocês? Isso para vocês já é uma vitória? Não, mas claro, o Ministério Público é nosso parceiro, é nosso amigo, é ele que é o titular da ação penal. Nós precisamos dele, nós precisamos que ele esteja do nosso lado e ele está. Nós reiteramos desde a primeira vez que buscaríamos, de uma forma ou de outra, ajudar a investigação da polícia, ajudar a investigação do Ministério Público, para ele que tenha mais subsídios. E lá ontem, lá no evento aquele que teve na Unifra, ele disse, não, se vier novos documentos, nós vamos sim investigar. O que a gente não quer, e que tem muita gente falando, que está havendo uma politização da tragédia. Como se quem apoia os familiares são de um partido, quem não apoia são de outros. O que está acontecendo? Nós queremos que, seja, venha os altos, venha a verdade real dos fatos. O que realmente aconteceu? Os pais dessas pessoas que faleceram, que nós estamos ouvindo os tambores para nome de cada um, eles têm o direito de saber isso aí. E a população como um todo também, é só isso que a gente quer. Ok, muito obrigada, advogado Luiz Fernandes Manioto. E a madrugada foi de homenagens em frente à Kiss. Vamos acompanhar na reportagem. Em torno de uma e meia da madrugada de hoje, os familiares e amigos dos jovens que morreram no incêndio da Kiss, fizeram uma caminhada da Praça Saldanha Marinho até o local da tragédia. No asfalto, na Rua dos Andradas, em frente à boate, foram pintadas 242 silhuetas e um coração, onde acenderam velas nas cores rosa e branca. Esse desenho no solo representa exatamente as 242 vítimas. É uma simbologia, é uma encenação do que realmente aconteceu naquela madrugada. Por volta de duas e meia da madrugada de hoje, horário que há um ano atrás iniciou um incêndio na Baate Kiss, mais homenagens às vítimas. A ação foi organizada pelo movimento Santa Maria do Luto à Luta. O momento foi de emoção para mães e pais e a Cruz Vermelha prestou atendimento. Às três horas da madrugada, próximo do horário do início do incêndio, teve um sirenaço com alto-falantes posicionados na Avenida Rio Branco, com Venâncio Aires e com Andradas. Justiça! 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 Mais uma vez, os familiares das vítimas da Kiss enalteceram o trabalho da Polícia Civil e criticaram o do Ministério Público. O inquérito que a Polícia Civil fez, houve uma quantidade bem maior de pessoas que deveriam ser denunciadas pelo Ministério Público e não foram. Então, é uma revolta muito grande que a gente tem por isso. A gente entende como uma falha muito grande por parte do MP. E a nossa frustração com ele, esse débito que eles têm realmente com os familiares, tratando-se da parte também do processo civil da improbidade administrativa, onde não denunciaram nenhum agente público e nem o próprio prefeito. E ficou bem claro que há um envolvimento grande de agentes públicos. Hoje pela manhã, na Universidade Federal de Santa Maria, a banda de música da 6ª Brigada de Infantaria Blindada também fez uma homenagem. Depois do intervalo, vamos mostrar os reflexos da greve dos rodoviários na circulação de ônibus de Porto Alegre. E assista também. Laudo da Polícia Civil aponta causas do incêndio que destruiu parte do mercado público da capital. Polícia Civil aponta causas do incêndio.